Fala seus papa ficha! Quem tá com o celular nas mães, já se inscreve e ativa as notificações, beleza? Galera, seguinte, vamos melhorar esse taco aqui, ó, o taco pérsia, beleza? E seguinte, quem curtir esse videozinho aqui, já se inscreve e ativa as notificações, como eu já disse, né? E compartilha o vídeo, beleza galera? Compartilha aí, e quem tiver dúvida sobre esses tacos épicos aqui, Já vai poder comprar, né? Ou não, dependendo de qual for a intenção do cara, beleza? Então compartilha o videozinho aí, ó, ficou nível 3, ficou um taco topzinho E seguinte, quem quiser comprar ficha, é só clicar no primeiro linkzinho da descrição do vídeo, beleza galera? Vamos jogar aqui em Berlim mesmo, ó, galera, eu tô num azar danado nessa conta aqui Que eu consegui completar 20 bilhões, mas agora só tô descendo, galera, só desce, só desce Sei lá o que que tá pegando nessa bagaça, cara, vamos ver aqui qual que é Vamos ver o perfilzinho aqui do Cadu, ó, sequência de vitória do cara Vamos ver sequência de vitória Tá com taco multimilionário, beleza, ó, topzinho, hein, 63% Vamos ver aí Beleza, errou essa bolinha preta, passa aqui embaixo Certo, beleza Vou fazer o seguinte, ó, vamos pegar essa daqui Se a gente tiver sorte ainda mata a vermelhinha dele, ó Beleza, agora a verdinha já passa ali Eu vou tirar a minha laranjadinha daqui Certo Deixa eu ter que bater bem na manha Tomara que É Muito forte Mas beleza O que que eu posso fazer aqui Eu posso bater com Ó, essa vermelhinha cai na parte de baixo aqui na esquerda Certo Vou bater nessa daqui com efeito Pra bolinha descer Vindo aqui Perto do segundo pino Pra eu poder pegar Nossa, foi bem errado, na verdade A intenção era pegar essa Essa verdinha aqui, ó Que droga, galera Não deu certo, cara Eu vou ter que pegar essa daqui Ou não Não sei se eu pego essa já E eu vou tentar Mais uma vez aqui, então, hein Vou tentar com a vermelhinha aqui agora Vou ter que usar Pouquíssima distorção aqui, ó Pra não relar na preta Uh, galera Estraguei Estraguei o jogo, cara Caramba Vou tentar arrumar a bagaça aqui Acabei estragando, hein Deixa eu ver aqui Que dá pra nós aprontar aqui agora Bom Essa daqui ainda Passa ali Só que se eu jogar aqui agora Eu vou de branca Cara Ferrou Deixa eu pegar essa aqui mesmo, ó Beleza Agora eu pego a verdinha Vou tentar Fazer uma dupla Essa bolinha preta Apesar que Quem me acompanha aí Sabe que Eu sou horrível Pra fazer tabela dupla, né Acho que não tem ninguém Pior que eu, cara Mas Beleza, né Vamos tentar É o que sobrou pra nós, né Galera Eu não tô nem sabendo fazer Tabela normal Mais, cara Vocês acreditam nisso? Tabelinha Balbalzinha Assim, ó Não tô sabendo fazer mais, cara Não sei o que tá acontecendo Beleza A dupla já não vai passar Vamos tentar normal Acho que uma normalzinha aqui Ainda passa, entendeu Só vou ter que tirar legal Daquela bolinha do cara ali Tem que bater Bem na manha A bolinha aí Caindo, entendeu Beleza, galera Consegui aqui Belezinha Ganhou uma educadozinha Quebramos a sequência dele De onze vitórias, cara Ó, galera E esse taco épico aqui É bom, hein Curte ele Certo É um taco que ficou Mediano aí E não precisa pagar recarga, né Isso que é bom Socopo Venezuela 353 Vamos ver a tacada inicial dele agora Se é boa também Se não é Beleza Galerinha É bom que vocês Eu quero pedir uma coisa aqui pra vocês É bom que vocês assistam Os vídeos completo Beleza, galera Tem muito de Muitos de vocês aí Na verdade, né Que entra no vídeo Assiste um minutinho Dois E já sai, cara Se vocês puderem assistir O vídeo completo E eu vou agradecer Muito, cara Porque isso ajuda Bastante O canal a crescer Beleza Ó O bom aqui Era pegar essas As listradas, cara Vou pegar as listradas Vou pegar isso aqui, ó Eu vou começar Fazendo loucura Aqui já, ó Beleza Fiz loucura Fiz uma doideira aqui, né Mas deu certo, pessoal Deu certo A intenção Era essa daqui mesmo Eu só tenho que tirar Essa marronzinha dele daqui Entendeu? Isso que tá Me quebrando as pernas agora Mas vamos lá Uma coisa de cada vez, né Não adianta que ele se apavorar, ó Bateu aqui bem na manha Sem estresse Vamos ver aqui, cara O que nós podemos fazer Ó Essa bolinha Alaranjada Passa lá em cima Então eu posso deixar Aquela verdinha Por último Certo Eu não preciso nem tirar A marronzinha dele Dali, entendeu? Vamos ver se vai dar certo Vou por efeito Pra cá Pra bolinha não subir muito Certo Que eu tenho que pegar Essa Essa marronz aqui Bem na manhota Que eu tenho que pegar Não, na manhã não Vou bater um pouco forte Pra ela subir Pra não ficar enroscado, né Beleza Agora a gente pega Essa verdinha aqui Entendeu? Deixa eu pegar Essa verdinha Ó Bem suavão também Precisa bater muito forte Nossa Bati até forte demais Mas tá de boa Ó Essa laranjada Passa lá em cima Cara Se Não quiser passar O jogo Tá roubando nós Eu não sei se eu bato Vou bater na manha também Que essa bolinha Vai querer se esconder Atrás da amarela Cara E aí vai ser um problema Pra nós Ó Se eu tivesse batido Mais forte Não dá nada Se eu deixar Essa bolinha aqui Pra baixo mesmo Ela ainda passa Uma tabelinha suave Não dá nada Vou pôr efeito Aqui só pra ela Seguir um pouquinho Beleza Galera Vai ser uma tabela feia Mas o negócio É Vencer o jogo Né Ó Deixa eu ver se consigo Aqui Ajeitar Essa bagacinha Beleza Ó Belezinha Ganhamos aí O segundo jogo Galera do céu Esse taco aqui É topzera Curte esse taco aqui Galera Realmente Ele é bom mesmo Taco épico Vamos jogar uma partidinha Aqui em outra mesa Cara Vamos jogar uma partidinha Aqui em Xangai Beleza Vamos jogar uma partida Em Xangai Só pra Descontrair um pouco Né Pegamos a Silvia Pereira X Oito Oito Bol Do Oito Bol Foi fogo Né Cara Beleza Ó Vamos ver Tacadinha inicial Ó Tacada inicial Desse taco Aqui também É bom Tá vendo Espalhou bem O jogo Aqui eu posso Pegar as listradas Sem medo Certo Deixa eu ver Aqui Suavão Na nave Aquela vermelhinha Ele passa A roxinha Também passa Ali O bom Dessa mesa Aqui Pra falar a verdade Pra vocês Eu gosto mais De Dubai Porque eu acho Que a mesa De Dubai É mais bonita Entendeu Só que assim Ó O bom Dessa mesa É que não precisa Marcar caçapa Né Pessoal Então É só você Mandar as bolinhas Ali Xangai O que que eu posso Fazer Aqui Deixa eu ver Eu pego Essa bolinha Vai subir Pego Lá Pá Ou pego Ali Depois pego Aqui Pego Ali E Eu acho Que eu vou Fazer sim Então Vou pegar Essa daqui Aqui Na manhã Só pra ela subir Um pouquinho Vou pegar Azuzinho A verdinha Entendeu Ó Pego aqui A verdinha Na manhã Também Puto Muito fraco Acho Na medida Beleza Agora eu pego Azul Depois amarelinha E mato a preta Na mesma boca Que eu vou matar Azul Aqui Entendeu Eu pensei Em deixar Azul Aqui por último Só que ia ser Mais difícil De fechar o jogo Entendeu Então vamos fazer Da maneira mais fácil Né galera Pra que complicar O jogo Ó Aqui ó Na manhã Vou bater Aqui suavão Sai daí Vermelha De boa Vamos vencer Mais um joguinho Aí suave Na nave E esse taco Épico Aqui Épico É taco Épico Né Taco Épico De nome Pérsia Top das galáxias Galerinha Tinha alguma sequência Quatro Sequência de quatro Ai sequência de quatro Foi pra fita Meu irmão Quanto tempo Dez minutinhos de vídeo Galera Vou fechar o vídeo Espero que vocês tenham Curtido Então eu recomendo Que vocês Se tiverem a chance Comprem esse taco Aqui galera Ó Taco Pérsia Cara Muito bom A mira dele é Boa força O giro Tempo também E a recarga É grátis Certo Então espero que vocês Tenham curtido Um grande abraço A todos Pessoal E até o próximo vídeo Fui seus bicudão